Muito bem, agora são oito horas e trinta e quatro minutos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelari e Clínica Proteus. Hoje eu, Cláudio Nogueira e o jornalista Luísio Abreu Barbosa, com você em casa, participando, de preferência em casa, mas pelo streaming ou aqui acompanhando a gente pela rádio, estamos recebendo o Heraldo Duarte, que é estudante universitário da UF e criador e conservador do grupo UF Livre. Heraldo, tem uma mensagem aqui que eu recebi no particular? Desculpa. A gente saiu numa newsletter agora, da grande mídia, a polícia faz buscas em Belo Horizonte, na casa da mulher do Queiroz, que foi agida, procurada até pela Interpol, na casa de parentes do ex-sessor do Flávio Bolsonaro, né? Só agora, nesse momento, fazendo buscas em Belo Horizonte. Desculpa aí, pode... Não, perfeito, a informação, em primeira mão, tem prioridade sempre. Então, muito estranho, o comentário é o seguinte, é muito estranho um jovem que está na universidade pública, pregar contra a instituição pública. Uma questão é melhorar a administração, mas para isto, ele deveria saber melhor sobre o orçamento, porque existem rúbricas. Ele realmente fala sem saber absolutamente nada sobre a administração pública. Esse é um comentário, eu gostaria que você colocasse aí o seu ponto de vista, Geraldo, por favor. Sobre esse comentário, quanto a você. A primeira consideração que eu faço é que nem os administradores públicos sabem alguma coisa de administração pública, né? Eu acho que é difícil encontrar alguém que realmente saiba alguma coisa de administração pública. Até o presidente da República, que é muito bem assessorado, tem decretos que ele faz. Isso, né? Isso aí já é a coisa mais ativa. Depois de ser colocados, evidentemente, a gente comete erros, né? Você pode defender alguma coisa e dar algum argumento falho. Eu não tenho pretensão de servir uma solução geral. Mas em questão de ser contra a universidade pública, eu não sou contra a universidade pública, eu vejo. que, na minha opinião, eu acho que o que deveria acontecer com as universidades públicas, né? De um prazo de 10 a 20 anos, eu acho que ia ser uma coisa imediata. Deveria ser parar os concursos e ter um plano de privatização do sul superior. E aí fazer uma coisa bem técnica, né? Que aí seria pegar as áreas estratégicas, né? E transformar em institutos, ou já juntar os institutos que existem, né? Tipo o Instituto Brasileiro de Computação, o Instituto Brasileiro de Estatística, né? Já juntar e fazer um plano de privatizar ao longo de 10 a 20 anos aí, sem choque. E oferecer uma política de voucher, uma outra política com foco social, mas passando a administração para a iniciativa privada. Acho que a iniciativa privada vai nos surpreender se fizermos isso. E, no mais, enfim, é questão opinativa, né? Eu respeito a opinião dele, mas é isso que eu penso, né? Vamos lá, Heraldo. Como é que tentar, estamos no final do programa, tentar ser o mais conciso possível. Eu sei que é um processo, assim, de média duração. Como é que foi o processo de apoio até o afastamento ou ruptura com o governo Bolsonaro? É, o nosso apoio ao governo Bolsonaro, ele... A gente começou enquanto grupo, né? Nós, a UF Livre, tanto aqui de Campos quanto de Literói, sempre teve uma postura independente, né? Nós tínhamos uma relação muito boa com o deputado... Temos ainda, uma relação muito boa com o deputado Carlos Jordi, e chegamos a ter um contato com o ministro Weintraub, e um apoio, né? Mas sempre um apoio programático, né? Eu nunca me filiei a partido, nunca fiz parte do PSL, e apesar de ter pedido, houve pedidos, né? Até teve, até com o falecido Juliana, numa época, até coloquei a foto, mas eu não acho que ia somar em nada na política partidária, nem assinei ficha de filiação do Aliança, ou seja, eu sou uma pessoa completamente independente nessa questão. E, né, o Bolsonaro, quando ele entrou nessa seara do coronavírus, eu até já fiz as considerações, até reforço aqui, sabe, para os telespectadores, para o público de direita que vai discutir, que nenhum governo é perfeito. Todo governo, ele comete erros e falhas. Eu acho que a gente tem que saber pontuar isso, e quando a gente aponta os erros e as falhas, tem que ser que a gente quer derrubar. Às vezes, a gente quer que o governo faça a correção do que tem que ser corrigido. E, na pandemia, no coronavírus, eu achei que o presidente Bolsonaro fez algumas declarações que pesam, né, a função dele de chefe de Estado, causam problema, né, induzem as pessoas a um certo comportamento pernicioso, né, de ir às ruas e não se precaver de uma doença que, ainda que não matou as pessoas que estão no seu ciclo, o próximo, podem matar outras pessoas. E aí, eu comecei a... Opa, calma lá. Eu sempre posicionei de maneira clara. Também na época da saída do ministro Moro, né, eu fiz uma crítica, né, eu achei que não foi boa aquela estratégia, achei que Moro era um medalhão do governo, né, ainda que a direita... Hoje eu já não vejo o Moro como eu via mais, eu acho que o Moro, ele... Não gostei da atitude que ele tomou agora, né, depois de toda a repercussão, mas na época eu via de uma outra maneira. Então eu fui tendo ali umas... Eu falei, calma aí, Bolsonaro, tá bom, mas você pode melhorar, né, acho que a gente coloca dessa maneira, né, mas tem muita gente que acha que você, para apoiar alguma coisa, você tem que dar apoio condicional, né, e aí as pessoas não compreendem o que é política, né, política, ela é uma coisa complexa, né, não posso apoiar incondicionalmente ninguém, ninguém me apoia incondicionalmente, né, nem pai e mãe do sujeito dá apoio incondicional para os filhos, como é que você vai dar apoio incondicional para um político, né, você tem que estar sempre lá cobrando, né, tendo um diálogo com ele. Mas a gente tem hoje uma relação, sim, com deputados, com parlamentares do governo, mas ela já foi melhor, né, ela já foi muito melhor, já tivemos já até a saída do Weintraub, na minha opinião, achei ruim a demissão do Weintraub, falei até que Weintraub era o mais bolsonarista dos ministros, né, inclusive o Weintraub fez tudo o que o Bolsonaro pediu, o que o Bolsonaro pediu naquela reunião, ministros saiam em defesa do governo, ministros falem pelo governo, Weintraub falou que o núcleo duro do bolsonarismo fala, que o filho do Bolsonaro fala, e aí o cara vai ser retirado, acho que o Bolsonaro tinha que deixá-lo ministro para encarar as consequências. Então, o Weintraub é esse homem de coragem, e ele colocou a cara a tapa. Eu achei que o governo fraquejou nesses pontos aí, e perdeu o ponto comigo. É, o Weintraub não... o governo fraquejou, o governo deu fuga ao Weintraub, né, para... está muito claro isso, quer dizer, tem... o Cláudio Nogueira se referiu a duas portarias do MEC que saíram dessa madrugada. Uma foi revogando a última... a última... só no D.O. dessa madrugada. Revogando a última medida do Weintraub, que foi rever critério para cotas no ensino universitário de parque de graduação, né, e a outra foi tornar retroativa e o Weintraub. Porque, claramente, ele foi mantido até o momento que ele pôde usar o passaporte, né, como ministro. Diplomático para fugir da quarentena, que é imposta pelo descalabro da condução da Covid no Brasil, né, é imposta ao Brasil, qualquer país do mundo, não só nos Estados Unidos, como países vizinhos, qualquer brasileiro que quiser entrar em outro país, você vai ter que esperar um tempinho em quarentena antes de entrar, né, e usou claramente para fazer com que ele furasse essa fila, né, para poder entrar nos Estados Unidos e para o Banco Mundial, organização multilateralista, que o Weintraub sempre foi crítico, né. É, eu até mencionei no Twitter, né, até em contato com o Weintraub, também marcando, eu falei que essa narrativa é péssima, né, essa ideia de que o Weintraub está saindo do país para não ser preso, isso daí é a narrativa da oposição, né, o governo, ele criou a narrativa da oposição, ele tomou a narrativa da oposição, eu falei, não tem paralelo, quando o Lula foi nomeado ministro da Casa Civil, o PT não falou isso, então, me pareceu ali uma péssima estratégia política, né, é assumir que o cara está saindo, né, para poder evitar a cadeia, só que ir para os Estados Unidos não é evitar a cadeia, né, aí você tem a cor de extradição, você tem Interpol, você tem uma série de meios que a justiça brasileira pode trazer de volta ao Brasil e condená-lo, e até com essas falas, né, enfim, a portaria revogada do ministro Weintraub, de cotas raciais, eu particularmente não vejo nenhum problema, eu acho que a questão racial no Brasil, ela tinha que ser tratada logo após a escravidão, onde você tinha os documentos dos escravizados, né, e esse documento foi, os registros foram destruídos com a proclamação da República, e se perdeu ali quem era, de onde aqui era, as etnias, né, enfim, os povos, e agora é muito difícil, né, somos um povo mestiço, já se passou um século, e é complicado você ter esse critério de raça, né, eu acho que teria que ter apenas um critério social, eu acho que é o melhor critério de todos, porque entra quem é pobre e é branco, e é asiático, e é negro, enfim, esse é o critério que eu acho ideal, mas, em suma, né, eu acho que o governo, ele tá, o governo que foi tão experiente em criar narrativas na eleição, tá patinando, né, pra criar narrativas, eu acho que muita gente se esquece que hoje tem uma função muito maior do que tinha no passado, e quando ele faz um tweet, todo o Brasil, o Brasil inteiro fica sabendo, só, é, desculpa, Cláudio, vai, vai, só pra provocar um pouco aí, o, provocar ou perguntar também, pode ser, na questão da gente, provocar particularmente, a opinião dele, contado para o lugar de Weitraub, o Renato Feder, Renato Feder, defendeu a privatização da educação, e ele quer, inclusive, abolir o MEC, acho que você vai voltar, acho que você vai voltar a ser bolsonarista aí, depois de, quero simpatizar com a sua ideia aí de privatizar, Olha, eu, 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 antes de dormir, eu vi notícias criticando o Renato Feder, por conta da participação dele na campanha do Dora, agora se ele quer acabar com o MEC, olha, tem todo o meu apoio, só que é aquela, é aquela, é aquela, é aquela, é aquela privatização estilo gás, o lento e gradual, para poder ter, isso é uma coisa de política pública, não uma questão ideológica, já vamos vender, passa a caneta, mas é uma política de venda, né, e remodelar, e recriar um modelo, para que o estudante pobre, falando de coisa, eu sou pobre, eu sou conservador de bicicleta, virava e mexia, eu passava lá na frente da Folha da Manhã, de bicicletinha com a minha esposa, para poder ir no IF Guaruz, fazer curso de espanhol, então eu não sou um conservador que está falando de carro, né, sou um conservador que recebe bolsa, bolsa assistencial, quase bolsa existencial, né, para existir, então assim, tem que ser feito uma coisa de política pública, poder um estudante pobre, como eu, né, que vem de origem humilde, que tem pais que sequer concluíram o ensino fundamental, possa, dentro da universidade, ir, né, com a liberdade que tem, criticar tudo isso aí, adotar a postura que eles acharem mais interessante, né, mas se o cara quer acabar com o MEC, já tem todo o meu apoio, vou até falar com a minha esposa, procurar ele no Twitter, nas redes sociais, tapar o rosto dele, você está falando sério, você é favorável à instituição do Ministério da Educação? Eu sou favorável que o governo federal faça com uma privatização, e que crie uma agência para regular a educação, né, eu acho que você tem um, primeiro ponto, eu acho que a educação é uma parte da ideia do que a pessoa quer aprender, Existe um país que não tem Ministério da Educação? Boa pergunta, sinceramente, eu nunca fiz uma análise, eu acho assim, eu acho que a extinção do MEC, na fala do FEDER, e até aqui no que eu manifestei, é a coisa mais simbólica, né, eu acho que quando se fala em extinção do MEC, se fala em retirar do MEC as universidades públicas, né, e deixar o MEC apenas com educação básica, que é o que mais importa hoje no Brasil, na minha opinião, e nesse ponto, eu sou favorável, mas sim, o Brasil tem que ter algo parecido com o Ministério da Educação, se não me engano, acho que os Estados Unidos, ele não tem um Ministério da Educação propriamente dito, né, eu acho que, tem uma secretária, eu acho que a Betsy DeVos, né, que ela tem um cargo que seria simbilar ao de Ministério da Educação. Mas, você tem alguém na filha da pasta, né, e pode mudar o nome, tal, mas... Eu acho que teria que ser uma coisa mais, de uma regulação, de um credenciamento, né, de uma... não ser o que é hoje, né, eu acho que a educação, ela tem que ser descentralizada e pensada regionalmente no que o indivíduo quer, né, se essa ideia de formar cidadão, de formar trabalhador, isso é balela, a pessoa tem que se formar, a pessoa tem que ter uma formação que ela deseja, né, se o cara quer se formar, quer ter uma formação de pintor, quer ter uma formação de engenheiro, quer ter uma formação de cientista social como eu, ele tem que ter o incentivo do Estado para fazê-lo quando não tem condição de arcar, e tem que ter ali as instituições oferecendo o currículo de acordo com o que ele acha necessário. Todos nós escolhemos ignorar certas coisas e aprender outras, né, eu não sei nada de matemática, mas já em ciências humanas eu me dediquei a isso aí, assim como o matemático não sabe nada, então, todos nós passamos pelo mesmo processo educacional, aprendendo uma série de coisas que nós iríamos esquecer solenemente há algum pouco tempo depois, né. Lógico que a educação poderia ser otimizada, né, nós tínhamos antigamente o clássico e o científico, né, acho que a gente poderia ter uma otimização, claro, né, a título da iniciativa privada, um plano de privatização a longo prazo para evitar choques, né, para evitar choques sociais, para evitar que as pessoas não tenham escola, né, e com um plano, obviamente, de cobertura social, porque afinal de contas não dá para poder deixar todo mundo na mão da iniciativa privada, tem que ter uma cobertura social, que é a função do Estado, afinal de contas, o Estado existe para quê, né, só para poder bancar político, tem que ter uma cobertura social. Você falou aí que, acho que cada estudante devia escolher o que fazer, né, e, enfim, tive a cabeça, você falou, o primeiro ofício que você falou foi pintura, Sim, meu pai e meu pai. Não, não, porque me veio a cabeça, se estamos aqui a biografia do Uma que você leu, de um autor que eu não conheço, de Hitler, ele tentou entrar duas vezes para cada mil belas artes de Viena, foi recusado duas vezes, e o mundo pagou por esse ressentimento com 80 milhões de vidas humanas, né. Se as pessoas comprassem as obras dele, talvez o cara estaria pintando, não estaria fazendo essa desgraça que tinha feito a desgraça que fez na Europa, né. É, na Europa, na Europa, na África, na Ásia, né, no mundo todo. No Brasil, o Brasil entrou na guerra porque os navios cargueiros brasileiros foram atopejados na nossa costa, quer dizer, foi no mundo todo. O Oceania, né, mas, enfim, é... essa coisa, claramente, o nazismo, e tomando como exemplo essa coisa que você falou, você falou de pintura e que a gente tem que fazer o que quer, me lembrou Hitler. Mas, é, claramente, o nazismo é fruto desse ressentimento, né. Isso, todos os biógrafos de Hitler são unânimes em afirmar. Sim. Inclusive, não era mau pintor de paisagem, era péssimo pintor de figura humana, o que diz muito sobre ele, né. Mas, é... Vende os postais de figuras, de paisagens, né. aquarelos, inclusive, vendia para um judeu na época. Mas, enfim, é... É... O Delphi Neto, que é um conservador, né, foi homem forte do... da economia brasileira na última ditadura militar, né, no milagre econômico, no boom do milagre econômico, perdão, ele escreveu, ele escreveu a Folha de São Paulo, ele escreveu logo ali no início do governo, no início, em 2019, ele classificou a direita bolsonarista como... A expressão dele, direita incultural, né, a expressão que ele criou. E Delphi, certamente, é um grande intelectual, concorda, só não com... Não só como economista, como tem uma cultura muito vasta, né, Delphi Neto. É... Mente ativa, 90 anos, mente muito ativa, né, é... Enfim, e você percebe no bolsonarismo, você estava falando do seu esforço para ler, para se manter ativo, quer dizer, investimento, né, em leitura, em adquirir cultura, é... E você percebe no bolsonarismo muito ressentimento é... intelectual, anti-intelectual, como Delphi definiu ele como direito e cultural. É... Você não... É... Você enxerga dessa maneira, é... Você vê... Tem essa coisa, ah, não, intelectual é de esquerda, é... Então, deixa pra lá, não... É algo a ser combatido, quer dizer, é... Usar o... As artes e o... Colocar as artes e... E... E os intelectuais como se fossem uma espécie de adversário é... Orgânico do bolsonarismo. Você não acha que isso é fruto de ressentimento também? Olha, eu... 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 Eu acho que o bolsonarismo, como um fenômeno de massas, ele tem o... 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 O problema, né, assim como o petismo, assim como todos o meio de massa, que... As pessoas que estão na frente dele, né, são pessoas que são limitadas, muito limitadas, não tem com... Não tem domínio. Você vê a formação de algumas pessoas, poucas formações na área de humanas, muitas pessoas formadas nas engenharias, em áreas de exatas, em áreas contábeis, em áreas de administração, então elas não têm muito traquejo com as ciências humanas, com a cultura humanística. Mas eu acho que o problema de incultura é um problema que atinge todo o grande... todo o público mais ideologizado, né, a esquerda, ela também, ela é famosa por fazer boicotes, né, a autores, pensadores que eles julgam incômodos, né, a filmes, enfim, a uma série de coisas. Assim como a esquerda, ela faz isso, a direita também faz esses boicotes. Eu, particularmente, leio todos, né, eu acho que é essencial. Mas eu acho que está na raiz de qualquer pessoa que adote uma postura muito... que tem uma crítica muito forte ao modelo vigente, como a direita bolsonarista, como uma esquerda, uma esquerda que vai começar a negar, né, o Estado, o Estado burguês, que vai fazer essa crítica, eles vão, sim, ter uma postura anti-intelectual, no sentido de que não vão considerar intelectuais aqueles que não estão no seu meio. Então, o cara que vai pra dar que o Olavo de Carvalho é o melhor pensador, você equipara a pessoa que vai pra dar que a Marcia Tiburi, né, é a melhor filósofa que existe no mundo. Enfim, eu acho que... Nem ninguém da esquerda é capaz de falar que o Marcia Tiburi é a melhor filósofa do mundo, né? Rapaz, tem, tem gente, tem gente que defende, mas é claro que eles não falam da Marcia Tiburi. Eu não falo que não defende, mas a melhor do mundo, a Marcia Tiburi, não dá. Eles têm outras figuras, aquele Zizek, né, naquele... Esse é muito bom, esse é muito bom. Independente de concordar ou não do esloveno, Slavo Zizek é muito bom. Eles têm outras figuras que eles também vão incensar e vão falar que o outro lado não é filosofia, né? Vamos fazer essa crítica. Tem um filósofo que eu adoro, né, que eu acho que ele se põe um pouco fora dessa debate de lógica, que é o Mário Burre. O Mário Bunge, um argentino, ele faz uma crítica muito pesada a essa questão pós-moderna da ciência, né, questões que são muito levantadas pela esquerda. E ele, obviamente, é odiado por essa esquerda justamente por ele atacar, bater no ponto, né, de que algumas produções acadêmicas, de que determinadas visões do mundo são anticientíficas da própria esquerda. Ele é muito interessante. Só que ele não é estudado justamente por ele ter essa crítica. Então, eu acho que são qualquer postura, sabe, acho que o indivíduo, quando tem uma postura muito radical, ele tende a fechar os olhos. Eu não acho que o bolsonarismo em si seja radical. Eu acho que há frações radicais dentro do bolsonarismo, né, e as frações mais radicais dentro do bolsonarismo, assim como as frações mais radicais do lunopetismo da esquerda, quando eu falo esquerda, PSOL, PC do B, e esses outros PCs aí da vida, eles tendem a se encontrar nessa linha da intolerância acadêmica, intelectual. Mas, sim, também é o problema que o brasileiro não lê livros, né? O brasileiro não busca... Eu perguntei se você acha diretamente, se você acha que o Bolsonaro... grande parte do bolsonarismo é marcado, como o Delfim fala, por ressentimento. Como o nazismo foi fruto de ressentimento. No caso do bolsonarismo, ressentimento anti-intelectual. Ressentimento de gente que nunca foi levada a sério. Esse sentimento de quem, Humberto Eco, que você está lendo agora, chamou do idiota da aldeia. Eu acho que há pessoas ressentidas, sim, dentro do meio bolsonarista, né? Ressentidas por N motivos. Eu, inclusive, já cansei de falar com a minha esposa que tem pessoas no alto escalão do governo que o próprio Bolsonaro, em certo momento, ele fala certas coisas que você vê que ele carrega uma certa raiva, seja da Rede Globo, seja da esquerda, e eu acho que o Bolsonaro já ultrapassou isso, ele já entrou na história do Brasil. Agora a questão é como ele vai entrar, né? Porque na história ele já está. Então ele não tem que estar preocupado de estar disputando o poder, porque ele já se tornou parte da história do país. E aí ele teria que ter um outro tipo de postura, na minha opinião, né? E eu percebo nele o ressentimento, percebo no Olavo de Carvalho um certo ressentimento. O Bolsonaro tem até uma explicação, pode ser por causa da facada que ele levou, né? Enfim, o estresse pós-traumático, teve até uma série de psicólogos explicando isso, que o Bolsonaro pode sofrer com isso. O Olavo de Carvalho é outro também que eu não entendo, sabe? O Olavo de Carvalho já também entrou na história do Brasil, né? É conhecidíssimo, mas ainda insiste em adotar aquela estratégia de xingamento, de irritação, de raiva. Inclusive até ofendeu o presidente da República, né? Num vídeo falando da Medame, não sei se vocês viram. E eu não entendo, porque o ressentimento dessas figuras de elite já tinham que ter acabado, porque eles já conseguiram o que eles queriam, né? Eles já entraram na história, nacional. Eles serão falados por anos, por décadas, né? Eles teriam que se preocupar como que serão falados, não se serão falados, porque eles alcançaram o objetivo principal deles. Agora, é claro que também o povo, né? A classe média talvez tenha um certo ressentimento, de fato, mas eu não acho que esse ressentimento seja comparável com o ressentimento da Segunda Guerra Mundial, com o ressentimento que unificou alemães, italianos, né? Eu acho que é um ressentimento que é fruto da falta de esperança do Brasil, pós-segindo militar. Não falo nem do ressentimento lógico, da Alemanha por ter se perdido da guerra, não. Eu falo do ressentimento pessoal de Hitler por não ter sido aceito como pintor. Eu acho que sua mãe está falando aqui, a Elane, que... Eu acho que é sua mãe. É sua mãe? É, é minha mãe. Ela está falando que ela e o pai, ela e seu pai são pintores, né? São, são, são. Meu pai é pintor profissional, minha mãe pinta em casa. Legal, legal. Mas é isso. Eu falo desse ressentimento, não do fato de ter perdido a guerra, logicamente, eu falo do de Hitler, né? Por não ter sido aceito no meio intelectual, ele acaba... Eu não sei o que digo, Joaquim Fesch que diz, acho que esse biólogo que você está lendo agora deve afirmar a mesma coisa. É quase que uma questão comum, né? Sim, sim. O ressentimento, né, como sempre, quando você tem uma figura que existe... Eu sou muito crítico a certas coisas do bolsonarismo, que é uma identificação de inimigos ao tempo todo, né? Eu acho que... Eu tenho uma certa... uma certa predileção até com um adversário político figuras que estão na esquerda. Eu acho que o bolsonarismo, ele perdeu esse discurso contra a esquerda e está tendo um discurso mais contra o centro, né? Focado mais em Rodrigo Maia, no STF, e eu acho isso ruim. Eu acho que o Bolsonaro deveria criar pontes para unir essas pessoas ao governo para ter uma base para tocar os projetos. Eu, enquanto um apoiador conservador do presidente, eu quero que ele passe o projeto de conservadores, obviamente sem roubalheiras, sem corrupção, mas que ele faça acordos. Com o Centrão? Com o Centrão até, para poder conseguir governar. Eu prefiro um acordo... Com o Centrão? Sim, sim. Eu acredito. Eu acredito que pode. Eu acredito que é possível ter um acordo republicano com o Centrão. Será? Isso vai ser engraçado. 9-1, chegamos ao final, e como disse eu, Cláudio Lotto, tomou um puxão de orelha. Mas eu queria uma última pergunta antes, para terminar, e penso que você que seja conciso. você já falou, concordo, que o bolsonarismo... Bolsonaro entrou para a história. Eu concordo com isso. Como é que ele vai sair? Olha, eu acho que o governo Bolsonaro, ele vai ser lembrado no futuro, algumas das iniciativas que o governo Bolsonaro tomou, inclusive por levantar o estandarte da direita, após a eleição, com um discurso bem claro. Claro que houve outros candidatos, como o Collor, que se aproximou um pouco. Mas eu acho que o Bolsonaro, ele tem a chance de sair como um ótimo presidente do Brasil. Ele tem essa chance ainda no horizonte. Agora, compete a ele, a seu gabinete... Já sinceramente, eu acho. Eu acho que ele pode fazer as manobras para conseguir. Ele tem algumas dificuldades à frente. Não vou ser tolo de dizer que ele tem a dificuldade, por causa do Queiroz, a questão econômica. Ele tem dificuldades, mas aí vai depender de quem ele vai. Ele está fazendo algumas modificações, vai depender de quem ele escolhe. Eu acho que o Bolsonaro pode ter um efeito catastrófico para a direita, não? Impedir que ela volte para o poder durante muito tempo. Sobretudo, se o governo for abreviado, como há claros indicativos de que corre esse risco? Olha, eu acho que há uma parcela, o bolsonarismo, assim como o petismo, ele tem uma parcela de gente que vota em Bolsonaro apesar dos apesares. eu acabo por querer um governo de direita, acabo votando no Bolsonaro custe o que custar, porque é o candidato de direita que se posiciona que eu mais concordo. É complicado admitir esse tipo de coisa, mas é o fato. Ele pode perder o apoio do centro, da centro-direita e do centro e não conseguir se eleger, mas eu não acho que isso será uma catástrofe, não. Eu acho que o ideal no Brasil é que surja mais ramificações de direita, e essa direita conservadora que o Bolsonaro hoje incorpora, o Bolsonaro enquanto um mito político, ele deu o pontapé e eu acho o mito político no sentido não do que mito ou mito, mas de que é uma figura mitológica. Espero que ele propicie essa abertura para mais pessoas, para um diálogo maior. Não acho que... Apenas que o Bolsonaro saísse imprimado do governo, eu acho que ele teria uma base ainda de apoio que o possibilitaria figurar como uma figura importante no debate brasileiro, que nem o Lula, eu acho que o Bolsonaro se torna uma espécie de Lula, não no sentido das condenações, mas sim no sentido da influência que tem ainda, que esteja fora do poder, tem um público cativo ali que vai votar de qualquer maneira. Bom, Heraldo, agradecer mais perguntas, Cláudio também, mas agradecer a você pela presença, são nove e quatro, já passamos, estamos com a melhor orelha ontem e vamos ter que ficar por aqui. Obrigado e um abraço. Agradeço a todos vocês, muito obrigado, fiquem com Deus, abraço a todos os espectadores e espectadores da Rádio Fone. Tá certo, Heraldo, bom dia, obrigado aí mais uma vez também, e é bom, né, Luiz, a gente ser corrigido, assim, dar esses, tomar esse puxão de orelha, porque se deixar, a gente vai mais adiante mesmo, o assunto vai se desenvolvendo, para quem está participando, a gente sabe que é bom. E eu justifico isso, falo isso só para dizer que talvez trocar ministro seja fácil aí para o presidente, mas difícil trocar os filhos, né, que aí complica esse final da história e com todo respeito ao Heraldo, é claro, é a opinião dele, né. É o triunfo irado, e a troika. Mas eu, claro que torço para que dê certo qualquer governo, porque a gente depende disso, economicamente e tudo mais. Bom, obrigado aí. E amanhã, amanhã, anunciar que vamos ter um outro conservador no programa, esse de, também de pensamento, também é um grande intelectual, é um grande intelectual. Muito obrigado. E, mas de origem religiosa, conhecido antigo da Continental, é também da Folha FM, Dom Fernando Rifan, amanhã aqui no programa. É bom, muito bom, muito bom. E, aliás, Fernando, Dom Fernando Rifan, tudo isso aí que você falou, e extremamente antenado aí, nas tecnologias, de informática, a habilidade dele é impressionante. Aluísio, então, bom dia para você, boa terça-feira, vamos à luta aí, porque tem muita coisa para fazer, hoje e amanhã, de volta às sete da manhã. Obrigado aí também, Aluísio. Se Deus quiser. agradeço a todos vocês. Obrigado, E aí, para sair a torcida para o Macor. Isso, exatamente, eu ia fechar com isso também, pedindo essa corrente de fé pelo Macor Mussalem, para que ele se restabeleça o mais rápido possível. E amanhã, bem cedo, nas bancas tem o jornal Folha da Manhã. Folha da Manhã. Não é isso? O impresso da Folha, e agora às quartas, e aos sábados. Sábados, isso. Perfeito. Um abraço. Valeu, bom dia, Luiz, bom dia, Heraldo. Bom dia. E aí E aí E aí E aí